Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vocês conferem o processo acelerado da criação da minha homenagem para o nosso querido Stan Lee, uma das mais importantes forças criativas que moveram gerações com os seus personagens que eram super, mas sempre humanos. Você vai ver aqui como eu fiz primeiro um estudo utilizando algumas fotos de referência para fazer uma adaptação, uma caricatura do Stan Lee para depois transformar isso num retrato 3D, assim como a gente fez do Chuck Norris. Eu achei que seria uma forma muito legal de produzir esta pequena homenagem a este cara. Infelizmente, como vocês já sabem, na segunda-feira, no dia 12, o Stan faleceu aos 95 anos de idade. E tem surgido, como esperado, várias homenagens de artistas que, invariavelmente, foram impactados por suas contribuições no mundo dos quadrinhos. E eu me vi também nesse débito, já que eu, como muitos outros aqui, também tive uma infância e uma adolescência e uma vida adulta marcada por personagens que ele teve participação crucial no desenvolvimento como Homem-Aranha. E isso é algo que eu venho refletindo desde então, né? Essa proporção que hoje tem o que começou com o trabalho de um pequeno grupo de pessoas, né? A relevância que essas ideias e esses personagens, como o Quarteto Fantástico, o Capitão América, tem na produção futura de entretenimento para o mundo inteiro e por décadas. Isso ainda me parece um pouco assustador, você vai perceber, né? Que os personagens que nós cultivamos hoje, em um número super diferente de mídias, desde jogos, quadrinhos, filmes, já existem há pelo menos meio século e alguns ainda mais do que isso e que a gente ainda tinha, pelo menos até pouco tempo, como apontar para aqueles que foram os mais cruciais nessa criação, nesse desenvolvimento. E isso me parece, em boa parte, também fruto de uma época, né? Da sua tecnologia. Eu lembro da minha mãe dizendo pra mim, né? Que quando ela era mais jovem, o pai dela, o meu avô, até tinha uma televisão em casa, o que não era super comum, né? Mas isso ali, né? Por entre as décadas de 70 e 80. E ela ainda assim não tinha a autonomia pra trocar de canal, decidir o que assistir e quando assistir. Isso era feito pelo patriarca da casa, né? Porém, o meu avô tinha vários livros e quadrinhos em casa também e esses ela podia ter acesso a qualquer hora e consumi-los da forma que ela quiser. E, se eu não me engano, foi aí que a minha mãe foi picada pelo bichinho da leitura. Essa independência que os quadrinhos ofereciam pra ela de, basicamente, em qualquer momento, poder emergir numa boa história. E, depois de alguns anos, a minha mãe comprou e colecionou um monte de quadrinhos do Homem-Aranha também, naquele formatinho. E, se não me engano, eram as segundas edições ali das já clássicas histórias do Teia do Aranha, que eu tive aí, recentemente, que resgatá-los da minha antiga casa. Lá estavam numa caixinha mofando ali, assim como ficaram por vários anos, mas agora estão ali em outras condições de cuidado. E esse aspecto do quadrinho é algo que eu vi recentemente que o próprio Stanley reconhecia, né? Ele comentava sobre essa facilidade, não só da leitura, né? Por causa das imagens e dos personagens, mas também de transporte, de compartilhamento, dessa autonomia do entretenimento que a própria mídia do quadrinho impresso trazia pra além do conteúdo, né? Já no próprio formato. E, como nós sabemos, as ideias e as histórias e os seus personagens realmente sobreviveram pra muito além dessas vantagens, né? Especialmente em vista de que, como vocês sabem, né? Parece que a leitura vem perdendo espaço, né? Ou será que são só os meios que estão mudando? Eu fico me perguntando isso. Será que a gente continua lendo bastante? A gente parou de comprar livro da forma como a gente fazia antes, porque a leitura já está funcionando de uma outra forma? Ou será que o próprio ato em si já tem se esvaído, né? Dos hábitos dos jovens? Será que a gente é uma sociedade muito mais focada no consumo do audiovisual? Me parece que sim. Mas eu fico imaginando, será que a era do consumo desse tipo de entretenimento no seu formato original, da leitura dos quadrinhos, vai sobreviver talvez pouco mais do que o próprio Stan Lee? Afinal, os direitos de uso de diversos personagens da Marvel, né, hoje estão com outros estúdios, justamente pela crise das vendas nos quadrinhos que acometeu a Marvel no começo dos anos 90 ali, né? Quando o mercado dos quadrinhos acabou virando uma coisa especulativa, né? Onde todo mundo queria comprar um monte e guardar pra depois revender as edições mais raras a valores altíssimos. E, bom, eu sei que isso faz parte da situação, mas esse foco realmente de uma cultura de consumo. Algo que o Tiago do Crass Conversa Oficial comenta bastante é essa ideia da cultura de consumo e como que, literalmente, né, os produtos que a gente desenvolve só tem relevância num aspecto onde ela existe num mercado já estabelecido. E esse mercado existia nos Estados Unidos, existia de boa forma também no Brasil, mas foi atravessando todas essas dificuldades, né? Foi apesar de todas essas dificuldades, né? Hoje os personagens e as suas histórias aí têm essa nova chance, né, de serem apresentados a essa nova geração de agora que vai consumi-los de uma outra maneira, né? Ali, pelos longa-metragens de super-heróis, eu já tive uma boa imersão com os personagens por outros formatos, né? Eu tive a sorte de ler muitos desses quadrinhos que minha mãe comprou na juventude dela, que ela tinha guardado em casa. E esse foi o meu primeiro contato com o Homem-Aranha, com o Venom, com outros personagens ali do universo do Homem-Aranha e da Marvel. Mas eu também consumi muito aquela animação dos anos 90 do Homem-Aranha, eu também consumi bastante os jogos do Play 1 do Homem-Aranha, e eu acho que de boa forma, né? Eu tive muitas experiências com outras mídias, com os personagens dos quadrinhos. Especialmente ali também, né? Com o primeiro filme ali do Sam Raim, do Homem-Aranha, de 2002, eu acho. E eu fico realmente pensando, talvez seja o natural mesmo de que é isso que vai acontecer, né? Os personagens, as ideias permanecerão ali, eles permanecerão sendo produzidos e adaptados para novas mídias, novas histórias e novos formatos, né? Ainda assim eu fico imaginando, será que haveria espaço nesse novo mundo, tão adaptativo, tão audiovisual, tão diferente, tão frenético da internet, né? Espaço para um próximo Stan Lee? Para alguém que vai exercer um domínio criativo tão abrangente quanto os personagens da Marvel têm hoje? Hum... Ou será que o cenário de nichos será cada vez mais lucrativo dentro das webs, ali onde grupos não muito grandes, mas, né, grupos consolidados consomem determinados produtos de artistas particulares? E assim, a cultura, talvez, do quadrinho, apesar de não ser tão mainstream, ainda teria formas de continuar subsistindo e produzindo lucro ali para os seus produtores e criadores e quadrinistas e roteiristas? Esse seria o meu chute, na verdade, né? Que haveria cada vez mais essa compartimentalização da cultura dos quadrinhos? Ou talvez seja até um desejo, eu não sei, mas eu sinto que ainda vai ter espaço, logicamente, para as grandes editoras com distribuições massivas exercerem uma grande influência na nossa imaginação coletiva, né? Produzindo personagens que são ícones para a gente. Mas, cada vez mais, eu sinto que haverão aquelas pessoas que vão ter histórias muito estranhas para contar sobre os seus artistas e personagens favoritos. Eles não vão ser os mesmos de que todas as outras crianças tinham ali na escola também. Isso até já pode até ser verdade, né? Eu fico muito entusiasmado pensando no que nos reserva no futuro. Qual será o futuro, não só desses personagens, dessas histórias que nós já conhecemos e que o Stan teve a crucial participação de trazer para a gente, mas eu fico imaginando também quais serão os novos personagens, as novas histórias, as novas formas, as novas mídias, as novas maneiras de tudo isso acontecer. Bom, de qualquer forma, se eu estou hoje desenhando, pintando e criando arte, é certamente pela grande paixão, por essa forma de entretenimento, do audiovisual, do desenho, da imagem, que sempre esteve presente de alguma forma na minha vida e eu devo muito disso a esse senhor aí também. Então, fica aqui em vídeo, imortalizado na internet, o meu obrigado ao Stan Lee. E esse é o nosso Stan Lee, pessoal! Muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, porque sempre tem conteúdo assim aqui, trazendo o roteirinho com arte, muita coisa legal aqui nesse formato acelerado. E se você já é velho da casa, meu amigo, não esqueça de dar aquele like maroto. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez trazendo mais um conteúdo para vocês. E lembrando, olha só que maneiro, você pode conferir esse desenho 3D do Stan Lee você mesmo no Sketchfab. É o site onde eu consigo subir esses arquivos 3D para você poder ver ele ali de qualquer ângulo que você quiser. então, dá uma conferidinha, o link vai estar aqui na descrição. E por hoje é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!